Com geridos e palavras O que sabe agora, hein? Ai, meu querido A te sentir, Jesus é rei, a rei, a rei, a rei, a rei O segredo que comigo é essa paz Só me consiga, que é agora A te sentir, Jesus é rei, a rei, a rei, a rei, a rei, a rei Só me consiga, que é agora Quem pode levantar a mão pra glorificar Jesus aqui nessa noite? A te sentir, Jesus é rei, a rei, a rei, a rei A te sentir, Jesus é rei, a 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 re Oh, Jesus, eu te confesso Amor não me lembro Se sentir na tua presença, meu ser Sou eterno dependente Seu amor aparente Se sentir na tua presença, meu ser Sou eterno dependente Se sentir na tua presença, meu ser 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 Se sentir na tua presença, meu ser